Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto Do lado de fora onde eu sei que a falsidade não me mora Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto Do lado de fora onde eu sei que a falsidade não me mora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu moro é um sermônio, a gente começa a tentar O pensamento foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto Do lado de fora onde eu sei que a falsidade não me mora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu moro é um sermônio, a gente começa a tentar Do lado de fora onde eu sei que a falsidade não me mora e é por isso que eu gosto Do lado de fora onde eu sei que a falsidade não me mora e é por isso que eu gosto Do lado de fora onde eu sei que a falsidade não me mora Do lado de fora onde eu sei que a falsidade não me mora e é por isso que eu gosto Sou lá de fora, onde eu sei que é a possibilidade, não me importe.